E o agro? Por que a gente está tão bem no agro e tal? Bem, nos anos 70 você importava alimentos no Brasil. Até que apareceu um cara, tal de Álice Paulinelli, o presidente eu acho que era o Geisel, e esse cara muito inteligente, o jovem, ele começou a mandar a garotada para fora do Brasil, para a Europa, até para o Japão, Estados Unidos, aprender a agricultura. Essa molecada voltou para cá, com a cabeça diferente, e começaram a investir no Centro-Oeste. Começaram a desbravar o Centro-Oeste, que não tinha valor comercial em nenhum terra naquela região. Eles começaram a desenvolver novas tecnologias, veio a Embrapa, e o Brasil foi num crescente. O agro hoje é uma potência, reconhecida no mundo todo. Mas temos um problema, somos ainda dependentes de fertilizantes. E por quê? Porque tem muito local no Brasil que você pode explorar, mas foi demarcado como terra indígena. Para tentar superar isso, começo do ano passado, entramos com um projeto de lei, permitia aos indígenas, se assim eles concordarem, por livre e espontânea vontade, permitir as explorações para a terra. Ou seja, o indígena faz na terra o que um fazendeiro faz ali do lado. Acho que com nova composição do Parlamento a gente consiga aprovar isso. E nós temos, segundo estudos preliminares, para reserva de fertilizantes no Brasil, para 400 anos. Grande parte na foto do Rio Madeira, lá no estado do Amazonas. E nós sempre importamos fertilizantes. Uma parte considerável vem da Rússia. Por isso a minha ida à Rússia em fevereiro, quando estava a haver a possibilidade de uma guerra. Mas nós fomos à Rússia, negociamos com o presidente e o fornecimento de... O que vocês falaram lá? Como que foi? Foram algumas horas de conversa, né? É. Estritamente profissional. Nada sobre a guerra? Foi conversado alguma coisa sobre a sua possibilidade, mas não entrei em detalhe, porque... Ah, então já estava... Já se discutia da possibilidade, tanto é que fui muito criticado quando fui para lá. Exatamente. Mas quando nós negociamos fertilizantes, nós evitamos que caísse a produtividade aqui no Brasil. E caindo a produtividade, por estar ameaçando a sua segurança alimentar, bem como mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo. Foi garantido o fluxo de fertilizantes para cá, que tem chegado. E o agronegócio funciona numa normalidade, não existe falta de fertilizantes. Agora, estamos investindo. Temos uma Secretaria de Assuntos Estratégicos, que vem sendo tratado esse assunto. Desde antes da guerra, até já vem sendo tratado, como buscarmos alternativas para fertilizantes no Brasil. Inclusive, tirando de fazendas marinhas. Então, está bastante avançado, mas o mais importante para nós é começarmos a explorar aqui, onde nós temos, em abundância, no caso, a foda do Rio Madeira. Acredito que a aprovação desse projeto... Não quer dizer que no dia seguinte se vai explorar, vai levar alguns anos, porque uma empresa vai ter que se habilitar para ir para lá. O governo não tem potencial para investir nisso. Não queremos mais uma estatal. Porque as estatais, como regra, não dão certo. E a gente pretende, ao investir nisso, tornar o nosso agronegócio realmente autossustentável. Entendi. E o que a gente faz para esse alimento chegar para todo mundo também? Porque a gente alimenta um mundo... Não, olha só. Quando você fala em alimento para você comer, uma parte considerável vem da agricultura familiar. Certo. Nós titulamos, no Corrediano, 420 mil pessoas que eram poceiras. Então, quando você titula, dá um documento que eu registro para ela, aqueles 5, 10, 15 ou 20 hectares, essa pessoa pode buscar financiamento. Ela fica mais motivada para trabalhar, porque tudo que ela fizer ali é dela, não é uma posse, não vai perder isso aí. E ela deixa de ser dominada pelo MST. 420 mil títulos, pelo tamanho do Brasil, não é muita coisa, mas é algo considerável. Tanto é que você não viu mais, no nosso governo, invasão de terra por parte do MST. Está ok? Há poucos anos. Você pode ver no governo do Fernando Henrique. Oito anos dele. De 1995 a 2002. Você tinha, em média, uma invasão por dia. 365 por ano. No governo Lula, diminuiu um pouquinho. Passou a ser 20 por mês. No meu governo, você passou a ter 5 por ano. Com a política de titulação. Dá um pedaço de papel para a pessoa, fala, essa terra é de você. Ela vai ser uma cidadã, em sua plenitude. Vai ter negócio. Parte da sua produção é garantida a compra por parte do município, para a menina escolar. E você vai resolvendo esses assuntos de preço de alimentos. Agora, alguma coisa é macro. O óleo de soja é macro. Outros produtos, o hortigrangeiro, vem da agricultura familiar. Mas o Brasil está avançando muito nessa área. Pretendemos, em havendo uma reeleição, dobrar o número de turistas no Brasil, onde você vai pacificar de vez a questão do MST. O MST vai deixar de existir de vez. Aí desiste, foco por aí. Vai deixar de existir de vez. E você vai ter, cada vez mais, uma agricultura familiar mais forte. Cada vez mais recursos no plano safra do Banco Brasil e da Caixa são destinados à agricultura familiar. Para chegar para essas famílias terem o próprio... Eles trabalham, têm a sua renda e você vai ter, numa feira, ou aqui, ou no submercado, esse produto também, em quantidade mais diversificada e um preço mais barato também. Entendi. Uma coisa muito boa que a gente está fazendo, queria que eu falasse de futuro, né? Falar uma coisa aqui. Estamos negociando, junto com o Parlamento Paraguaio, nós praticamos a piscicultura no Lago Itaipu. Então, o levantamento, a projeção, nós podemos aumentar em 40% a produção de pescado com a piscicultura no Lago Itaipu. Com visão de futuro, a partir do ano que vem, você não paga mais qualquer imposto federal para ração para peixe. Então, não tenha-se extra ao você comprar um peixe e pagar também, entre aspas, a ração embutida ali. Então, você não pode ter um país do tamanho do Brasil, com tanta água, não ter uma piscicultura que realmente faça a diferença. Você pode ver. Você vai na Embrapa. O Japão é absurdo, né? O Japão você cria roubado no deserto. É? É no deserto. Eu fui lá. Então, você pega um lago, por exemplo, um lago de 100 por 100, um hectare. Você tira por ano, sem qualquer investimento, de 10 a 15 toneladas de tilápia, segundo a Embrapa. Se você compartilhar isso aqui e praticar a piscicultura com ração, você multiplica por 10. De 100 a 150 toneladas por ano de tilápia. E você usa muito disso aqui, como o governador Ratinho usa no Paraná. Ele deve concluir o mandato dele com aproximadamente 80 PCHs. O que são PCHs? Pequenas centrais hidrelétricas. Onde você tem um lago aí de um pouco mais de 5 hectares. Um pouquinho para cá que tem uma câmera aqui em cima. Aqui está a usina. Aqui tem um lago um pouco mais de 5 hectares. Onde quem explora essa PCH, que muitas vezes ela pode fornecer energia para uma cidade com 20 mil habitantes. Você não precisa mais da usina de Itaipu. Você usa PCH e no lago você cria, ou de forma artesanal, ou sem qualquer outro tratamento, tilápia. Em dois desses lagos, eu estive lá inaugurando PCHs com o Ratinho no Paraná, foram jogados alevinos lá dentro. Então é outra coisa de visão de futuro, que se fala em fome no Brasil. Tem fome? Tem. Mas não nesse número que o Lula prega.